E aí, brother, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? A gente tá falando em Gelson M.Sales com mais um vídeo. Sejam bem-vindos no meu canal aí, você que não é inscrito, se inscreva aí. Rapaziada, tô indo em um local aqui, mano, eu nunca mais brinquei com a minha arma de iSoft, né? Tô indo aqui em um local, vou praticar um pouquinho, né? A gente já tá um pouquinho de tempo parada, né? Ou se não, ela vai descarregar a bateria, eu não jogo, mano. Então eu prefiro descarregar a bateria, eu jogando daquela parada, né? Então vou no local aqui privado, certo? Só tá indo eu hoje aqui nesse local. E vou tá dialogando com vocês, conversando com vocês lá, pegando minha M4, né? Atirando lá, treinando, né? Vou treinar a trocada de mão, né? Porque geralmente a gente é acostumado de um lado só a gente atirar, mas a gente tem que aprender dos dois lados, porque tem circunstâncias que precisa a gente usar o outro lado, que a gente não tem apoio, né? E por isso a gente precisa de treinamento pra gente se aperfeiçoar. Então se você não me segue no meu Instagram, segue aí. GSM.SalesYT, né? Então vamos junto aí, rapaziada, que eu tô chegando lá pertinho, mano. Vou tá filmando pra vocês. E hoje o dia tá bonito, o dia tá de sol, né? Tá bom pra viajar. Mas ainda tem essa agonia aí do vírus, mas enfim. Tô minha M4 aqui, tô transportando ela. Ainda não fui parado por nenhuma blitz, né? Aqui da minha cidade ainda. Porque geralmente a gente só anda certinho, né? Com documento, nota fiscal, ponta laranja, arma desmuniciada. Andar certinho que a gente não tem mesmo algum e não dá nada de errado. Tá bom pra andar de moto, sol, de boa. Só que a minha pauta 110, 2015, 2016, o ano dela. É isso aí, né, rapaziada? Eu não sei se eu já postei o meu vídeo ainda fazendo a revisão de 48.000 km da minha pop. Eu tô chegando lá, mano, num lugar. Vou tá filmando pra vocês tudinho. Pegando minha M4, nem calma, eu usei ela. Tá só na caixa, fechada, sem usar. E eu comprei uma máscara pra proteger o meu rosto, né? Quando eu for jogar aí software. E tá chegando aí a máscara, né, mano? Tá demorando, mas é chegar, hein? Comprei fora, comprei no exterior, não comprei no Brasil, não. Aí demora um pouquinho, né, mano? Pra como vai chegar. Mas, futuramente quer comprar um óculos, um óculos melhor. Os pets do olho de águia, lá na página no Instagram, né? Também estão chegando. É de borracha, certo? Tá muito top, eu vou mostrar pra vocês quando chegar. É isso aí, rapaziada. E aguarda aí, aí eu chegar lá que eu tô filmando pra vocês. E aí, rapaziada, tamo chegando aqui. Hoje eu vim sozinho. Pra passar aqui é meio ruim, mas a gente passa. Ô, ô. Vou deixar a moto ali na sombra. Não sei se tem alguém aqui. Deixar a moto aqui, né? Bom, rapaziada, chegamos aqui, né? Aqui é um local que geralmente os meninos costumam treinar iSoftware aqui. Mas hoje só está eu aqui. E hoje eu vou mostrar pra vocês esse local que a gente treina, né? E aqui eu vou tirar minha iSoftware, minha M4. Quem já acompanhou o canal aí sabe qual é a arma que eu tenho. Gosto muito dessa arma aqui. Minha primeira arma de iSoft, rapaziada. Ó. Bom. Aqui nota fiscal. Manual dela. Minha arma é uma EG, né? É elétrica. M4, A1, 506, certo? Bom, aqui tem atadura. Aqui tem, é... Esqueci o nome. Bandeipe, né? Caso alguém se arranhe, se machuque. Tem luva. Tem, é... Esparadrapo. Tem... Tem, como é o nome? É... Faixa, né? Atadura, no caso. Preciso. Mais falta aqui. Aqui tem... Cadê o álcool? 70%. Porque acabou, tinha álcool. Só que tem que comprar o álcool, né? 70%. Tem as luvas. De procedimento. E... O que falta é só... Esparadrapo tem. Falta só o álcool. Caso precise, né? Ninguém nunca sabe. Bom. Aqui tem o carregador dela. Tem o magazine, ó. O magazine, né? As bebês estão aqui dentro. Tá cheio. Bom, essa aqui é minha M4. Vou pegar aqui pra vocês. Ela tem... Eu coloquei lanterna nela, certo? Então tá bem massa, mano. Com lanterna. Caso seja noturno, né? Vou puxar aqui pra vocês verem. Mano, tem que limpar ela, né? Tá com poeira. Essa daqui, rapaziada. É a minha M4A1. 506 da cima, certo? O Rousse. É o que é o... Que traz de fora, né? Mano, aqui é a lanterna tática. É... Muito massa aqui a lanterna dela, certo? Tá desmuniciado. Tá sem a bateria. Vou mostrar só a lanterna aqui pra vocês verem. A função. Aqui não sei se tá muito escuro aqui pra vocês. Né? Mas acho que já dá pra ver. Mano, vou assinar aqui a lanterna só pra vocês verem. Ó. Lá. Que é onde tá mais forte. Mais fraco. Não fica piscando. Não sei se dá pra vocês verem aí, né? Não sei se tem mocego aqui. Olha aqui, rapaziada. Tá vendo? De noite, hein? Tá certinho, mano. Bom, vou colocar a bateria ali pra vocês verem. A bateria eu coloco aqui atrás dela. A coronha, né? Tira aqui, ó. Tirou a coronha. Eu puxo aqui um pouquinho. Cadê o conector? Eu puxo o conector aqui, ó. Pra fora, tá vendo? Eu coloco aqui, ó. Tem duas aberturas aqui dentro. Que a pessoa coloca. E encaixa. A arma tá... Tá travada, né? Se eu colocar de volta isso aqui. Agora é pra não morder o fio, né? Tem que ter cuidado. Essa parte de encaixar aqui é um pouco ruim, às vezes. Que tem que ter cuidado. Pra não morder o fio. Colocou. Pronto. Sempre usar óculos. Certo, rapaziada? Quando você for manusear uma arma de iSoft. Tem óculos de proteção. O meu óculos tá aqui, ó. Sempre usar ele. Bom, aqui eu vou colocar o magazine. Vamos dar o primeiro tiro nela pra testar, né? Magazine. Aqui, ó. Ele tem a catraquinha. Aqui você tem que catracar pra bolinha subir. Não sei se dá pra vocês verem aí. Mas a bolinha vai aparecer aqui. Ah, pra ali... Cadê? Vamos ver. Vamos ver. Ela vai aparecer. Pronto. Colocou aqui, ó. Colocou. Tiro. Botou no semi. E vamos dar um pouquinho... Quero tracar um pouquinho. Vamos dar pro meu tiro, né? Quando eu falo trocar... A troca de mão, rapaziada. É porque, tipo assim... Eu tô acostumado sempre nessa posição aqui. Deixa eu ir aqui pra cima. Eu tô acostumado, rapaziada. Sempre nessa... Sempre nessa... Nesse lado de mão aqui. Lado direito. Aqui, ó. Sempre eu tô acostumado aqui. Certo? Se tiver... Pronto. Se alguém tiver escondido do outro lado aqui. Eu não posso ir assim. Desse lado aqui. Porque... Esse lado meu aqui vai tá descoberto. Esse outro meu lado aqui esquerdo do corpo vai tá descoberto. Então... Eu faço o que? Troco de mão. Certo? Tô fazendo assim porque a câmera tá um pouco levantada. Eu vou abaixar um pouquinho ela. Troco de mão. E vou pra esse lado aqui, ó. Porque se eu for desse lado aqui... Vai aparecer primeiro o meu ombro esquerdo, né? E o cara vai me ver. Eu tenho que trocar de mão. Você tem que treinar. Aqui, ó. Então... Dá o primeiro tiro aqui só pra vocês verem. Tá de boa. Tá de boa. Tava entrando bastante lá no rio. Tava entrando bastante no rio. Aqui, ó. Se... Tiver... Algum... Né? Tá travado aqui. Se tiver algum... Alguma pessoa aqui do outro lado do muro. Você... Vai... Nessa posição... Nessa posição... Aqui, ó. Certo? Tá ali do outro lado do muro. Ou você vai nessa posição... Você vai nessa posição. Então você tem que saber usar os dois lados... Né? Que você tem. Então você vai aqui, ó. Encolhe. Aqui, ó. Encolhe. E você vai aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Vai abrindo. Certo? Tomando o gatilho. Aqui, ó. Tá vendo? Caso você venha aqui... E tenha um cara... Dentro daqui desse quarto... Você vai desse lado... Olha... Já... A mostra meu ombro primeiro... Né? Mesmo que eu faça assim... Mas mostra primeiro de que é arma. Então você tem que trocar... A mão. Aqui, ó. Você tá aqui... Você vem aqui, né? Olhou. Não tem ninguém. Você vê aqui, ó. Encolheu aqui. Aqui, ó. Certo? Vai abrindo aqui, ó. Se eu botar aqui... Caso tenha alguém... Você é aqui, ó. Né? Aqui, ó. Você é aqui, ó. Né? Caso tenha. Aí você tá aqui... Não tem ninguém... Ou você vai lá pra conferir, né? Se não tem ninguém... Vamos dizer que aqui é grande. Aí dentro é grande. Você vai aqui... Aqui, ó. Aí você quer ligar a lanterna. Bora, tem alguém aí. Vou atirar, ó. Vou atirar. Bora. Se rende. Ó, se quiser deixar mais fraco. Ou quiser... Piscando, ó. Pra engandear o oponente. Certo? Aí engandeia. Bora. Vou atirar. Mas tem alguém aí? Pronto. Me ligou. Ô, mesma coisa aqui, ó. Rapaziada, ó. Eu tô aqui, certo? Tô aqui. Vai que tenha alguém aí. O que é que eu faço? Troco. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Vamos dizer que alguém... Aquela... É a minha moto. Certo? Minha moto lá, ó. Já estou vendo. Já estou vendo a minha moto. Pina da frente. Agora se eu for... Desse outro lado aqui. Ó. Com certeza aqui... Eu não tô vendo, mas eles tão vendo o meu ombro. Pra eu ver a moto tem que ir... Mais um pouquinho. Então... Essa troca de mão... É bastante importante, irmão. Bastante importante mesmo. É muito... Tem muita utilidade. Chega longe. Chega lá no rio. Aqui, rapaziada. É um canto que a gente treina aqui. É um canto bastante legal. Né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Geralmente, né? Quando a gente vem jogar aqui, rapaziada. Quando a gente vem jogar aqui... Os meninos gostam de não ficar aqui bastante nesse... Nesse... Rego, buraco aqui. Não sei. Esse aqui, ó. Se eu travar aqui a arma. Gostam de ficar aqui bastante, ó. Porque quem fica aqui, né? Você... Tanto faz. Tá aqui. Ou você se abaixar. Geralmente... Um... A dupla... Uma dupla. Vem pra aqui. Outra dupla. Começa lá de trás. Então... Cara que fica aqui... Tanto faz. Ficar aqui. Ou correr lá pra frente. É vantagem grande, viu? E aqui a gente limpamos... Limpamos... Né? Uns locais aqui pra gente jogar melhor. Aqui, ó. Se a gente vir... Se a pessoa quiser invadir... Aqui é o rio, né? Que é o rio, ó. Aqui se a pessoa quiser... Pegar o outro de surpresa... A pessoa desce aqui, ó. E aqui... A pessoa pode... Estar indo caminhando por aqui. E o outro não vai vir por causa desse mato aqui, ó. Você vai tranquilo por aqui e pronto. Já pega o outro. Chega longe aqui a arma, hein? Vamos testar aqui. Olha. Olha. Chega longe, rapaziada. É, iSoft. Quando você começa a jogar, a pessoa se avicia. E aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo aí. Foi eu treinando um pouco aqui, mostrando pra vocês. Eu treinei mais, mas não mostrei muito assim pra vocês, certo? Mas... Estava com saudade aqui de brincar um pouco de iSoft, né? Estava um pouquinho parada ela. Estava um pouquinho aquecendo o motor dela, né? O motor dela fica aqui, vocês não sabem. Eu não sei se já terminou o sorteio. Mas acredito que não. Está rolando um sorteio lá no meu Instagram. Se você não participou, vai lá, participa. Estou sorteando o protetor de carenagem da minha POP 110i. Então, está a foto no meu Instagram, no feed lá. Vai lá dar uma olhadinha nas regras, né? Que tem na descrição da foto lá. Segue as regras lá, que o sorteio é dia 23 do 8. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, e seja anterior a essa data, porque está rolando ainda. Mas também eu posso sortear antes do dia 23 do 8, né? Então, se você está assistindo esse vídeo, e dá uma conferida lá se já saiu. Porque se já saiu, está na descrição da foto lá, que já aconteceu o sorteio. E vai estar o Instagram de quem ganhou. Eu vou estar enviando o protetor pra qualquer lugar do Brasil, quem ganhar, certo? Pelo correio. Então, se eu fosse você, dá uma conferida lá no meu Instagram. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Né, mano? Já brinquei um pouco com a minha M4 aqui. Espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo. Se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda. E me segue no meu Instagram também, que tem vários conteúdos pra vocês lá. Né? E sempre eu estou postando aqui, ó. Tipo, eu ainda vou editar pra postar no meu canal. Já filmando aqui, postando no meu Instagram. Então, quem me segue no meu Instagram já está sabendo que eu vim pra aqui, fez vídeo. Isso em eventos e em outras coisas. Então, segue lá no Instagram. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo, hein, mano? É nóis, mano. É nóis. 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 É nóis.